E como o Luiz falou, naquela época lá da década de 70, 80, quando a gente começava a gostar de árvores, como ele, a gente queria que alguém nos ajudasse. Então, a aula tinha que encontrar alguém, não tinha internet, não tinha livros sobre árvores, não tinha informações, então a gente ia na universidade falar com algum professor da área da orientalologia, porque ele nos deixa umas dicas do que fazer. Aí um dia eu cheguei lá, a Liliana falou, Ah, você é a quinta pessoa que vem aqui perguntar de árvores, onde onde ver árvores, onde estudar árvores. Por que vocês não fazem um grupo, se reúnem, né? Então eram pessoas dispersas que não tinham como se encontrar. Aí ela promoveu uma reunião lá na USP, em que foram seis pessoas com ela, ela e mais cinco pessoas. Um sou eu, outra é a Maria Parecida Visconti, que é professora também da Fisiologia da USP, e fundamos o Centro Instituto Famicológico, em 29 de setembro de 1984.